Cristina Ferreira participou num concurso de missos no Alta Voltagem, apresentado na RTP1 por Rui Unas, mas perdeu. Tinha na altura 19 anos e Silvia Alberto, outra das participantes, acabou por ser a eleita. A propósito do 43º aniversário da diretora de entretenimento e ficção da TVI, Unas recuperou algumas dessas filmagens e partilhou-as com os fãs. Parabéns, Cristina, é bom sermos mais velhos, não achas, brincou? A estrela do canal do que é Luz de Baixo reagiu com humor, só me metes em alhadas. Ai, meu Deus, a Cristina aos 19, a época em que Cristina participou naquele concurso, em 1996, foi recordada pela própria quando Rui Unas esteve no programa da Cristina como convidado, em dezembro do ano passado. Lembras-te disso? Perguntou Cristina ao mostrar uma imagem. Não sei o que pus na cara, mas parece uma boneca de cera, riu-se, para depois continuar, ganhou a Silvia Alberto. Eu era uma miúda, era um concurso para manquis, de novos modelos. Eu era muito miúda, nem nunca tinha vindo a Lisboa, quase. A final foi ali no garagem, ao pé da linha do comboio. Eu cheguei à final, mas depois estava lá a Silvia Alberto, que contou. A apresentadora recordou ainda o que pensou quando a colega foi escolhida. Lembro-me de pensar, porque é que ela tinha ganhado, se não tinha graça nenhuma, a tirou. Pensamentos normais de quem perde e tem aquela idade, terminou Cristina. E, até a próxima. Tchau, tchau.